Em resposta aos casos de desabastecimento de remédios no país, o Ministério da Saúde decidiu facilitar a compra de medicamentos distribuídos pelo SUS. Uma lista de 86 substâncias com risco de desabastecimento ou problemas de distribuição está sendo monitorada atualmente pelo Ministério da Saúde. O país tem enfrentado a falta de alguns remédios, como o de pirona, antibióticos e soro. De acordo com o governo, a pandemia da Covid-19 e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia são alguns dos motivos. Por isso, o Ministério da Saúde aprovou a suspensão do teto de preços até o final de 2022 para alguns medicamentos. Nós publicamos aí uma liberação de preços para seis medicamentos, de pirona injetável, aminofilina, amicacina, dopamina, imunoglobulina e sulfato de magnésio em duas apresentações. O Ministério da Saúde informou ainda que o governo está tomando as medidas necessárias para normalizar o fornecimento de medicamentos e substâncias de uso médico o mais rápido possível. Mesmo num ambiente tripartite, mesmo num ambiente que cada um tem suas responsabilidades, suas atribuições, o Ministério da Saúde nunca deixou, nunca deixou de prestar todo o apoio necessário aos estados, municípios, gestores na ponta, prestadores de serviços de saúde. Sempre teve diligente e vem adotando todas as ações necessárias e correspondentes a cada problema que a gente tem identificado.